Olha, eu não vim trazer esse vídeo aqui só por causa do 5G não, tá? O que eu vim trazer esse vídeo aqui é os pontos-chave que faz o Galaxy A71 5G valer super a pena, entendeu? Então não é apenas por causa do 5G que, ah, é por causa do 5G que esse aparelho vale a pena. Não, não é isso não. Não tô muito focado nisso aí não, tá? O ponto que eu tô focado é outro. E eu vou citar esses pontos aqui. Por causa desses pontos faz o Galaxy A71 valer a pena. E lembrando que apenas a minha opinião cabe a cada um pensar do jeito que quer pensar, beleza? Então vou citar aqui o primeiro ponto que faz o Galaxy A71 5G valer a pena, tá? Que começando aí que ele é um ano atual, tá? É do ano aí de 2020, é um ano atual, não é um ano muito antigo, tá? E a sua expressora. Uma tela aí de 6.7 polegada. Ou seja, é uma tela enorme, é uma tela muito linda, é uma tela muito grande, tá? Eu vou deixar um ponto-chave aqui que por causa desse ponto eu compraria o Galaxy A71 5G agora por último, tá? Então eu vou o outro ponto que é a sua câmera, que lembrando que não é apenas uma, é quatro câmeras na trás e uma frontal. Quatro câmeras atrás que é 64 megapixos mais uma de 5 megapixos mais uma de 5 megapixos mais outra de 12 megapixos. Com a frontal de 32 megapixos. Cara, esse ponto aqui faz o A71 5G valer super a pena. E lembrando que é uma resolução de 9.278 por 6.928 pixels. Cara, isso aqui é sensacional, tá? Um ponto também chave que faz o Galaxy A71 valer super a pena, tá? Que além de ter essas câmeras aí, claro, ele grava vídeo em 4K. E esse ponto também faz o A71 valer super a pena, o A71 5G valer super a pena, que é a sua bateria. Carrega uma bateria de 4.500 mAh. Isso aqui é impecável, isso aqui é sensacional. Esse ponto faz o Galaxy A71 valer super a pena. E vamos lá ao ponto-chave que eu deixei por último, tá? Que isso aqui faz o A71 valer super a pena. Que é por causa do impressão digital que tem. É por causa do Bluetooth que tem. É por causa do USB que tem. Não, claro que não, não é isso. É por causa da memória RAM e a memória do aparelho. E se tem a possibilidade de colocar um cartão SD. Então vamos lá. RAM, 6GB de RAM. Memória, 128GB. Possibilidade de colocar cartão. Sim, tem de até 1000GB. Cara, isso aqui, só por causa disso, eu compraria agora, nesse exato momento, o A71 5G. Por causa com a memória RAM com 128GB e ainda um cartão de 1000GB. Não precisa nem ter o cartão não. Só 128GB com 6GB de RAM. Isso aqui vai rodar qualquer coisa. Isso aqui você vai ter uma máquina na sua mão. Só por causa disso, eu compraria o A71 agora. Então, sim, esses pontos fazem o Galaxy A71 valer super a pena. Finalizo o vídeo aqui e pode comprar sem medo. Que vale super a pena.